Dá-se a partida do cortejo em direção à freguesia. Enfeitam-se os carros com hortências, flor tão típica destas ilhas açorianas, para que a chegada ao centro do arreal tenha um colorido a condizer com a festa. Com o aproximar da hora do dia, as ruas e varandas vão ficando repletas de gente que ocorrem dos diversos pontos da ilha. Aqui, além das tascas tradicionais, oferecem aos sequiódos e famintos vinho e cerveja e outras iguarias tão típicas da gastronomia terceirense. O homem dos lados e das pipocas percorre no arreal vezes sem conta, apregoando guloseimas para a alegria de miúdos e graúdos. Terceira ilha de fadas, terceira que tanto idas, essa ilha das touradas, promessas e rumarias... Depois de concluída a embolação, lá vai para o ar o foguete, dando-se final a todos que a tourada vai começar. É uma arrumaria, é festa a animada, é uma aldeia... O ACO O ACO Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Como sabem, isto é de facto um assunto, um evento muito popular e devido a esta popularidade nós vamos passar agora uma outra cassete que nos foi também trazida de Portugal, o que desde já agradecemos imenso. E esta um pouco mais completa devido àquela bonita introdução no princípio e também porque antes de cada freguesia, de facto, ela nos explica que freguesia é essa em que há a tourada e também de quem são os touros, qual é o ganadero. Portanto, se aparecer JAF, o José Albino Fernandes, se for o IR, o Isquiel Rodrigues e acessivamente os outros, de facto, não sei os nomes deles. De qualquer maneira, fica aqui mais touradas à corda, um assunto que muita gente me tem pedido e de facto que é bastante popular nas nossas ilhas dos Açores, especialmente na Testeira, mas também na Ilha Graciosa. Ultimamente tem havido bastantes touradas e fazia aqui o grande apelo para que se alguém tiver alguma filmagem de touros na Graciosa e se quiser, de facto, que este tape seja divulgado para a nossa comunidade portuguesa aqui na cidade de Loa, podia entrar em contato comigo porque é uma coisa que toda a gente gosta de ver velhos e novos, é de facto bastante retribuidor para nós vermos que as pessoas pedem telefónio e dizem que, olha, gostei de ver aquela tourada, porque é que não apresentas mais. Portanto, fica aqui. É só a primeira meia hora. A segunda meia hora, então, vamos dar uma dança de carnaval porque eu tenho bastantes e já agora fica o apelo para que se não tenho viciar ligado, que ligue porque vamos apresentar a dança de Warren, o Hockey de Amersés. É uma dança muito bonita, talvez, e segundo os entendidos, a dança, talvez, a melhor dança da época aqui deste ano de 1996, do Carnaval de 1996, com toques maravilhosos que irão ter a oportunidade de ver. Como estão a ver, isto aqui é o Pico da Ursa, o touro fugiu, foi para trás das guiolas e é, de facto, sempre bastante bonito ver estas imagens que vêm da nossa terra. E, mais uma vez, agradeço imenso, bastante, do fundo do coração, a colaboração que todos têm prestado a este programa, porque sem eles nós não teríamos estas imagens. Mais uma vez, agradeço a todos. Tem outras cassetes que ainda não foram apresentadas, mas também foram trazidas de Portugal. Quatro, são quatro até, posso dizer o número. Portanto, vamos ter bastantes toradas e bastantes imagens vindas de Portugal. Convosco esteve José Gabriel, o vosso amigo da quinta-feira, e não percam todas as quintas-feiras este programa, que é vosso, é feito aqui e para aqui, para a comunidade portuguesa, por portugueses. Portanto, até para a semana, se Deus quiser, e obrigado pela atenção dispensada. Convosco esteve José Gabriel, com o programa em língua portuguesa, TV Portugal. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau. 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 Tchau.